Nós não temos certeza de que forma João batizava, por isso que a igreja presbiteriana optou pelo batismo com aspersão, derramar de água, mas aceita se uma pessoa foi batizada por imersão. Mas nós entendemos, já que a Bíblia não é clara, que o modo do batismo não é relevante para a salvação, não é crucial para a salvação, é crucial que a pessoa seja batizada com água ou em água, em nome de Jesus Cristo, por alguém, alguma pessoa, um ministro evangélico que está ligado a uma igreja reconhecidamente evangélica e bíblica. É que nós não temos certeza, apesar da segurança com que alguns irmãos falam, mas a verdade é que nós não temos certeza quanto à forma do batismo de João. Não há nenhuma indicação no texto de como era feito. João batizava mergulhando as pessoas, João batizava conduzindo as pessoas para dentro da água e derramando água na cabeça. Alguns dizem que o verbo batizar, que aparece aqui no verso 4, batismo de arrependimento, ele significa imergir. Batizar significa imergir. E é verdade, tem diversas passagens em que o verbo batizar claramente tem o sentido de imergir. O problema é que há outras passagens em que ele tem o sentido de aspergir. Quer só um exemplo aqui mesmo em Marcos? Marcos capítulo 7. Aqui Marcos está explicando os costumes dos judeus, já que ele está escrevendo para uma audiência de gentios em Roma, não é? Ele está aqui escrevendo e diz assim, no verso 3, Marcos está explicando o costume dos fariseus. Os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se batizarem. Esse é o verbo no original. Só que como é que foi traduzido? Sem se aspergirem. Aspergirem, porque não faz sentido, não é? É claro que o verbo batizar aqui, o judeu vai no mercado. Ele compra coisa no mercado. Pode ter comida contaminada pelos gentios. Então, ele chega em casa e ele faz o quê? Ele entra no tanque, é isso? Ele se mergulha num tanque para poder depois comer e tudo mais. É claro que o verbo batizar aqui significa simplesmente se lavar. Se lavar. Como aparece aqui também, continuando, no verso 4. E há muitas outras coisas que receberam para observar. Como o batismo de copos, de jarros e vasos de metal e camas. Eu fico pensando no judeu batizando uma cama por imersão. É claro que o verbo batizar aqui significa lavar. E lavar jogando água, passando água. Então, não é tão simples assim quando alguns irmãos chegam com muita certeza, dizendo, não, João batizava por imersão, porque o verbo batizar significa imergir. Calma aí, irmão. Vamos estudar o Novo Testamento mais a fundo um pouquinho. Com mais calma. Porque o verbo, ele é usado em outros contextos. E você vai encontrar em hebreus também, que o tempo não dá aqui. E posso mostrar outras vezes em que o verbo batizar, ele é usado no sentido de asperger e de lavar. Então, não temos certeza. Esse é o ponto. Nós não temos certeza de que forma João batizava. Por isso que a igreja presbiteriana, ela optou pelo batismo com aspersão, derramar de água. Mas aceita se uma pessoa foi batizada por imersão. Nós entendemos, já que a Bíblia não é clara, que o modo do batismo, ele não é relevante para a salvação. Ele não é crucial para a salvação. É crucial que a pessoa seja batizada com água ou em água, em nome de Jesus Cristo, por alguém, alguma pessoa, um ministro evangélico, que está ligado a uma igreja reconhecidamente evangélica e bíblica. Então, essa é a segunda coisa que eu queria dizer. A terceira, voltando agora para o batismo de João, é que João exigia a condição de arrependimento dos pecados. Quando ele diz batismo de arrependimento, ele está dizendo que o arrependimento das pessoas era a condição para que ele batizasse. E o que é que João queria? João queria que o povo se arrependesse de quê? Ele aparece no deserto pregando arrependimento e o batismo como símbolo desse arrependimento. Mas ele queria que o povo se arrependesse de quê? Na época de João, o povo de Deus, a nação de Israel, havia se afastado de Deus. Os líderes religiosos eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os mestres da lei. Haviam criado regras, haviam criado normas humanas. Eram extremamente legalistas. Havia hipocrisia no meio daquele povo. E a esperança messiânica tinha sido reduzida a uma esperança nacionalista de um salvador político da nação de Israel. Todo aquele sentido espiritual do Antigo Testamento com relação ao Messias havia desaparecido. E o povo precisava de um retorno para Deus. E João pregava exatamente isso, que eles se arrependessem da sua incredulidade, das suas normas, do seu legalismo, da sua religiosidade falsa. E que de coração se voltasse para Deus. E aos que se arrependessem, e arrependimento significa mudança de mente e de atitude, João então batizava no rio Jordão. E provavelmente ele exigia que as pessoas confessassem os seus pecados. Porque está dito aqui no verso 5, que saiam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Ou seja, o judeu, na hora que ele aceitava a mensagem de João, que ele cria que João era de fato o precursor, o mandado de Deus, um profeta de Deus. Então ele confessava os pecados, provavelmente em alta voz, ali. E João então o batizava no rio Jordão. Esse batismo, era um batismo que preparava a pessoa para receber a remissão de pecados. É isso que essa frase significa, ó, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. A remissão de pecados não era João que ia dar, mas era o Messias que estava chegando. Só que para receber essa remissão de pecados, a pessoa precisava se preparar. E como era essa preparação? Arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Então a remissão de pecados era alguma coisa que o Messias, que João estava anunciando, haveria de dar. Por isso, batismo de arrependimento, para que vocês possam receber a remissão e o perdão dos seus pecados, que será dada não por mim, diz João Batista, mas pelo Messias que está vindo e que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então aqui no contexto, remissão de pecados e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Porque era isso que o Messias haveria de fazer. João estava preparando o povo para receber isso. E é assim que, em segundo lugar, ele prepara a nação de Israel para a vinda de Jesus. A pregação de João teve uma repercussão muito grande, não é? Veja aí como diz o verso 5, saia a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém. É claro que todos aqui, é um exagero, né? É uma forma retórica de falar, porque não quer dizer que cada morador de Jerusalém fechou a porta e vão lá para o Rio Jordão. Mas muita gente, muita gente. E é uma maneira da gente falar, não é dizer, ó, todo mundo, né? A gente hoje, é uma linguagem coloquial que também os escritores da Bíblia dizem. Que é apenas dizer que muita gente, não é cada um, mas muita gente foi para ver João pregar. E é interessante aqui, você tem uma pessoa, se João Batista aparecesse pregando hoje, eu acho que ele não teria nem cinco likes no Facebook dele. Não teria seguidores, porque morava no deserto, pobre. Se vestia de pelo de camelo, não é isso? E a mensagem dele era de arrependimento. Então, quem é que vai atrás de um pregador desse hoje? O pessoal quer ouvir outra coisa hoje. Quer ouvir uma mensagem assim de vitória, de prosperidade, de sucesso, resolução dos seus problemas. Se João aparecesse hoje, ninguém daria atenção para ele. Porque um falso evangelho está sendo pregado no Brasil. O evangelho que diz que o Messias, na verdade, ele veio para satisfazer as nossas necessidades, resolver os nossos problemas, arrumar um marido, arrumar uma esposa, arrumar um emprego, arrumar um carro. Me dá saúde física. Quando, na verdade, o Messias bíblico, para ser recebido, é necessário uma preparação que envolve arrependimento e mudança de vida. E ele veio para me dar remissão de pecados e o batismo com o Espírito. Então, há um falso evangelho sendo pregado aí. A mensagem de João nos indica o verdadeiro evangelho. Terceira maneira pela qual o aparecimento de João nos preparou, preparou Israel para a chegada do Messias. É que João, na sua pregação, ele dava testemunho de alguém outro. João não pregava sobre si, mas ele pregava sobre uma outra pessoa. E essa pessoa, João diz, que virá depois de mim, ela é maior do que eu. Eu sou apenas um servo. Veja como ele diz aí nos versos 7 e 8. João pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me e desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João claramente estava anunciando a chegada do Messias. E que o Messias, que viria depois dele, era mais poderoso do que ele. E a ponto de que João não se considerava digno de carregar as sandálias dele. Carregar as sandálias era um trabalho que era feito pelos escravos naquela época. Quando uma pessoa chegava na casa de um judeu rico, que tinha escravos, então os escravos corriam para o visitante, o visitante sentava, os escravos corriam para o visitante, desatavam as sandálias, e lavavam os pés dos convidados. E ungia com frequência. E levavam as sandálias para lavar, pendurar em algum lugar, para deixar, para colocar de novo na hora que o visitante ilustre haveria de sair. João está dizendo que ele não é digno nem de fazer aquele trabalho escravo daquela pessoa que está chegando. Tal é a diferença, tal a glória, a grandeza e o poder daquele que está vindo depois de João. E essa diferença, João destaca, não é? A diferença entre ele e aquele que estava vindo depois dele, estava no batismo. Porque o batismo de João, ele diz aqui, eu estou batizando vocês com água, gente. E esse batismo com água, ele não efetua a remissão de pecados, ele não muda o coração, ele é um símbolo do arrependimento de vocês. Mas esse que está vindo depois de mim, ele vai batizar vocês com um elemento muito superior. Ele vai batizar vocês de uma forma muito, ele tem um batismo superior, porque ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ao que que João se refere? Falta-me o tempo agora de ir para o Antigo Testamento e dar a vocês todas as passagens dos mesmos profetas, onde eles dizem que quando o Messias viesse, ele derramaria do seu Espírito, ele derramaria o Espírito Santo sobre a nação de Israel. Mas você pode ver aí Isaías 32, 15, Isaías 44, 3. Você pode ver Zéquiel 11, 19, 36, 26 a 27, 37, 14. A mais conhecida é Joel 2, 28. Quando é prometido que Deus, e depois diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aquela famosa promessa de Joel 2, 28. Todas elas associadas com a chegada do Messias. Na mentalidade do judeu, quando o Messias chegasse, ele iria instalar um reino de paz, vitória e prosperidade, que era o reino messiânico, que seria caracterizado por um grande derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel. E é isso que João Batista está anunciando. Ele está chegando. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele vai derramar esse Espírito Prometido, ele vai cumprir essas promessas. Eu sei que você está perguntando, mas e cadê o fogo? É porque lá na passagem de Mateus e na passagem de Lucas, está dito que a mensagem de João é que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Marcos omite isso, porque com fogo não significa, porque com fogo tem a ver com o juízo de Deus. Deixe-me tentar explicar isso, porque eu sei que tem pessoas que vêm de tradições, onde precisa explicar isso aqui. Quando Mateus, por exemplo, diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o batismo com o Espírito Santo equivale à remissão de pecados. João estava preparando o povo para receber a remissão de pecados, e ele diz, o Messias vai batizar com o Espírito Santo. É a mesma coisa, perdão de pecados e batismo com o Espírito Santo. Mateus e Lucas dizem que ele também vai batizar com fogo. Que fogo é esse? Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Então, muito crente em reunião de oração, Senhor, me batiza com fogo, me batiza com fogo do Espírito e tal. Eu entendo esse tipo de oração, porque às vezes o fogo é usado na Bíblia como símbolo da ação do Espírito Santo. Só que na mensagem de João Batista, batizar com fogo é o exercício do juízo de Deus contra os ímpios. Lá em Mateus, depois de dizer, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, Mateus acrescenta, ele vai pegar o trigo e vai colocar na sua dispensa e vai queimar a palha com fogo inextinguível. Logo no versículo seguinte, explicando o verso anterior. Então, o batismo com o Espírito Santo é a remissão de pecados, é a chegada do Espírito Santo na igreja, é a salvação do Messias. O batismo com fogo é a outra coisa que o Messias vai fazer, exercer juízo contra os ímpios, porque a ele Deus deu o poder de julgar no dia do juízo. Então, só para ajudar você a orar, não peça para ser batizado com fogo, por favor. Peça para ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Você deixa o fogo para o ímpio, deixa o fogo para o ímpio. Eu sei quando as pessoas oram assim que a intenção é boa, elas querem se sentir aquecidas pelo fogo de Deus, o fogo traz a ideia de poder e há, como eu disse, passagens que associam o Espírito Santo com fogo, mas não essa, não essa daqui. Batismo com o Espírito é uma coisa, batismo com fogo é outra coisa. Queridos, o que é que nós podemos aprender aqui, já partindo para a conclusão desse texto tão rico? Primeiro que Deus é fiel e que ele cumpriu as suas promessas a Israel referente ao Messias. Os profetas anunciaram aqueles tempos e se cumpriu exatamente como Deus tinha dado. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que a chegada do Messias, a vinda de Jesus ao mundo, foi precedida por uma chamada ao arrependimento. Porque ele veio remir os nossos pecados, ele veio nos dar o Espírito Santo. Por isso, para que nós possamos receber do Messias o perdão de pecados e o Espírito Santo, nós precisamos reconhecer, como João Batista dizia, que nós somos pecadores e que estamos debaixo da ira de Deus. Por isso, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, era a mensagem de João Batista. Por isso, é necessário que você, se quiser de fato ser um cristão verdadeiro, se você quiser de fato conhecer o Messias, o perdão de pecados e receber o Espírito Santo, o caminho você começa, você prepara o caminho para isso pelo arrependimento dos seus pecados. Reconhecendo onde você pecou diante de Deus, em que você falhou diante de Deus, em que você tem ofendido a Deus, toma disposição de mudar de vida, prepara o seu coração para que o Messias possa entrar. Terceira coisa que nós aprendemos aqui do texto, é que está prometido que o Messias batizaria com o Espírito Santo. É ele quem dá o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Ele que derrama o seu Espírito sobre a igreja. Ele que manda o seu Espírito sobre nós, renovando a sua igreja, firmando a nossa fé, nos dando força para continuar, animando o nosso coração, nos enchendo de alegria e de gozo. É ele que faz isso. Por isso, se você quer ser cheio do Espírito Santo, o que você tem que fazer é estar próximo dEle. Próximo dEle. Às vezes o foco é errado. A pessoa quer ser cheia do Espírito Santo e o foco é no Espírito. Não, não, não. Porque nunca o foco é no Espírito. O foco é naquele que dá o Espírito, que é o Senhor Jesus. Se você andar com Ele, estiver próximo dEle, servi-Lo de todo o coração, é consequência automática que Ele vai derramar mais e mais do seu Espírito Santo na vida daqueles que são seus. E essa é a minha palavra final aqui. Talvez você ainda não tenha certeza de que foi perdoado dos seus pecados. Talvez você ainda não tenha certeza da sua salvação. O caminho, segundo a Escritura, é mediante o arrependimento dos seus pecados. A confissão desses pecados a Deus, mudança de vida e crer no Messias, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aqueles que já se arrependeram, creram e foram batizados em nome de Jesus, já receberam o Espírito Santo e querem viver uma vida de plenitude. Portanto, aquilo que eu já falei para vocês, é Ele quem derrama o seu Espírito sobre nós, com todo o poder e autoridade. E é nele, a Ele com quem nós devemos andar e a quem devemos nos achegar. Não é errado orar para que Deus nos encha com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma referência à remissão de pecados, portanto é uma expressão que deve ser usada em concordância com a conversão. O batismo, todo crente verdadeiro, ele já foi batizado com o Espírito Santo quando se converteu e recebeu a remissão de pecados. Mas uma coisa é você ter sido perdoado dos seus pecados e ter o Espírito Santo. Outra é você estar cheio desse Espírito, guiado por esse Espírito. E o Messias, Ele é quem dá o Espírito Santo. É em comunhão com Ele e andando com Ele que nós vamos experimentar a plenitude espiritual. O batismo com o Espírito Santo não é apenas uma experiência mística, é um enchimento divino que nos capacita a viver plenamente para Deus. João Batista profetizou sobre isso em Mateus 3,11, dizendo Aqui, João nos apresenta a distinção entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito. O primeiro é um ato simbólico de arrependimento, enquanto o segundo é um ato poderoso de transformação e capacitação. Em Atos 1,4, Jesus, antes de ascender ao céu, ordenou a seus discípulos que esperassem a promessa do Pai, que era o batismo com o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Essa promessa não era destinada apenas aos apóstolos, mas se estendia a todos os que creem em Cristo, conforme nos mostra a Grande Comissão em Mateus 28,19. O batismo com o Espírito Santo é uma necessidade fundamental para todo crente, pois é Ele quem nos guia, nos fortalece e nos empodera para a missão que nos foi confiada. É importante notar que o batismo com o Espírito Santo não se restringe a uma experiência isolada, mas é o início de uma vida plena e abundante em Cristo. Em Efésios 5,18, Paulo nos exorta Esta instrução nos mostra que devemos continuamente buscar o enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. Não podemos nos contentar com uma única experiência. Precisamos do sustento do Espírito para a nossa vida diária. Entretanto, devemos ter cuidado com a falsa ideia de que a evidência do batismo com o Espírito Santo se resume a manifestações externas ou emocionais. Em 1 Coríntios 12,7, Paulo nos ensina que A manifestação do Espírito é dada a cada um para o proveito comum. O verdadeiro sinal do batismo no Espírito é a frutificação em nossas vidas, o amor, a paz, a alegria e outros frutos que vêm do Espírito, conforme encontramos em Gálatas 5,22. Que possamos, portanto, nos ater a essa verdadeira evidência do Espírito em nós. Além disso, lembremos-nos de que o batismo com o Espírito Santo deve sempre estar conectado à nossa vida de santidade e obediência. Em Mero Tessalonicense 5,19, Paulo nos adverte Se desejamos ser cheios do Espírito, precisamos manter nossas vidas puras e abertas à instrução do Senhor. Não podemos cultivar o pecado em nossos corações e esperar que o Espírito Santo opere livremente em nossas vidas. A santidade é um requisito essencial para recebermos e mantermos o batismo do Espírito Santo. Por último, é fundamental reconhecermos o batismo com o Espírito Santo como o que nos une como corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12,13 lemos Porque todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. O Espírito Santo nos derrama a unidade em Cristo, e essa unidade deve ser refletida em nossas interações diárias, em nosso amor e em nosso serviço uns aos outros. Cada um de nós, ao recebermos o Espírito, somos parte do plano divino de edificação da Igreja.